Atenção, partida para o terceiro páreo do programa, Bolinha de Prata vai para a dianteira tirando um corpo todo de vantagem para Celso ou Sul em segundo. O favorito andarilho colocado ali na terceira posição, depois mais atrás vai aparecendo Nave de Ouro e Dumitrache. Assim os competidores ao páreo de número 3 já deixam a reta oposta e iniciam o giro da grande curva Bolinha de Ouro e Celso ou Sul passam a disputar acirradamente a primeira posição com vantagem para Bolinha de Prata. Enquanto que o andarilho vai assistindo a briga de camarote, já passam da primeira para a segunda metade da grande curva e Bolinha de Prata tem vantagem, faz a curva um pouquinho mais aberta. Celso ou Sul por dentro em segundo andarilho, em terceiro muito próximo, contornam a curva de chegada e enfrentam a reta final do terceiro páreo do programa. Bolinha de Prata mantém-se na primeira posição, mas o andarilho botou o pé na estrada, agora vem muito forte mais pelo centro da pista e já tenta dominar. Bolinha de Prata vai resistindo, o andarilho continua carregando abaixo de chicote, Celso ou Sul ficou para terceiro um pouco mais afastado. Vamos para os metros, sinais, Bolinha de Prata vai resistindo, o andarilho continua apertando o cerco. Os dois no chicote, Bolinha de Prata e andarilho, Bolinha de Prata número 3 em primeiro, andarilho 4 em segundo, Bolinha de Prata. Aí para a foto da vitória, andarilho em segundo, cruzam a faixa final. A briga pelo terceiro ali com nave de ouro avançando muito no finalzinho, tentando o terceiro. Vamos aguardar e a vitória de ponta a ponta de Bolinha de Prata 3, condução de ENA Santos. E os dois pilotos ali se esmerando muito, tanto de Bolinha de Prata quanto de andarilho, ENA Santos e o EP Santos. O andarilho, o EP Santos fez de tudo, mas tem que se conformar com a segunda posição.